Hoje acontece o dia de doar, eu estava falando pra vocês agora há pouco, né? Em quase todos os anos, desde 2013, tem ações desenvolvidas aí. Tudo pra promover a cultura da doação em benefício de organizações filantrópicas, causas sociais que fazem um trabalho sério. É o caso do grupo Luta pela Vida aqui em Uberlândia. A gente vai saber mais detalhes sobre estas atividades agora com o Júnior Oliveira. Júnior, falar de solidariedade é uma coisa que me inspira, sabe, Júnior? Porque se cada um fizer um pouquinho, tanta gente vai ser beneficiada, meu amigo. Sem dúvida, viu, Tânia? Vamos conversar com o Alexandre aqui, que vai nos ajudar a entender como é que está sendo este evento aqui. Estamos aqui nesse ambiente de recepção. Está sendo muito bacana, né? O movimento está bonito, né, Alexandre? Bem-vindo. Com certeza. O Dia de Eduard tem o objetivo de promover a solidariedade, o amor em prol do próximo. E a gente está aqui com vários voluntários, colaboradores, promovendo esse momento de solidariedade em prol do paciente oncológico. Exatamente. E está percebendo aqui que a recepção está muito bonita, o pessoal já chega aqui, já recebe ali um lanche, aqui vocês têm camisetas. Como é que está sendo essa dinâmica aqui? A gente está tendo o nosso bazar, né? Então, são várias ações acontecendo ao mesmo tempo. O nosso bazar lá na Avenida Professor José Inácio de Souza, número 3267, vai até às 16 horas. Nós teremos o nosso drive solidário também, que será na porta do hospital. Então, se a população tiver uma roupa guardada no guarda-roupa, que às vezes não usa mais, pode deixar lá no sagão do hospital. A gente vai ter uma equipe à disposição para captar essas doações. Teremos o nosso pedágio solidário na Rondon Pacheco, na Tubal Vilela. Então, se a população quiser apoiar por meio de uma moedinha, toda ajuda é muito bem-vinda. É uma campanha que vocês estão desencadeando nas unidades, também nas redes sociais. É um chamamento especial para o dia de doar, que é muito importante, abrindo espaço para a solidariedade. Com certeza. O Grupo Luta pela Vida e o Hospital do Câncer em Uberlândia só sobrevive por meio da solidariedade de toda a comunidade. Então, a gente precisa muito continuar com o apoio de toda a sociedade em prol da luta contra o câncer. Então, a gente conta com o apoio de toda a população. Acesse o nosso site doaigropolutapelavida.org, faça sua ajuda, apoie e transforme a vida dos pacientes com câncer. Aqui na Dom Pedro II, quem quiser vir também pode vir, né? Vocês estão aqui esperando, é importante o pessoal participar. Isso. Aqui na Avenida Dom Pedro II, número 365, as pessoas podem deixar as doações aqui também. Então, assim, qualquer tipo de doação é bem-vinda. Roupa, alimentos não parecíveis, leite. Toda doação faz a diferença na luta contra o câncer. Alexandre, obrigado pelas informações. Está dado o recado, Tânia, para quem está nos assistindo. Dá um pulinho aqui, conferir, bater um papo com o pessoal e, principalmente, o melhor de tudo, poder contribuir nesse dia tão especial, nesse dia de doar. Obrigada mais uma vez. Quem sabe, hein? Você começa hoje a plantar uma sementinha solidária, né? Quem sabe, 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 né? Obrigado.